Não, quando você pensa que você viu tudo no GTA, você vê essa porra aqui. Olha isso, caraca, rola de jegue, olha o nome do maluco, velho, puta que pariu, fudeu, não preciso inventar mais nada no GTA, velho. Isso é, molecada, buzina, que eu adoro buzina, adoro quando vocês buzinam. Olha o maluco ali com o símbolo do Zéu, oi Zéu. É isso aí, manos, vambora lá, correndo aqui. Segura, moleque, vambora aqui, tá GTA, gente. Eu vi aqui nos comentários que o X-Smitha lá colocou, o X-Smitha tem o nome de Pedro na PSN, na PSN não, no YouTube. O nome dele é Pedro alguma coisa. Aí, ele, esse vídeo que eu acabei de colocar, inclusive se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição. Puta que pariu, mas... Vou deixar o link aí na descrição, o vídeo que eu pergunto a vocês, qual o estilo de vídeo que vocês, é... Que vocês mais curtem. Ah, filha da puta, é isso mesmo? Aí, eu pergunto qual o tipo de vídeo que vocês mais curtem. E... Vai estar aí na descrição, vocês vão lá e comentam lá. E falam. Aí, alguns comentou. Esse filha da puta que me explodiu aqui agora, foi ele que me explodiu? Deixa eu ver se foi ele. Foi, eu acho que foi ele. Não, não foi ele não, é o X-Smitha aí. Ele, é o seguinte, ele comentou. O nome dele é Pedro lá no YouTube que eu falei, né? Aí, ele comentou. Desgraçado. Rola de Jag, tá uma volta a minha... Rola de Jag, você é um bichão doido. Aí, ele comentou pra mim colocar GTA nas corridas e... E deixar rolar os reis soltos, moleque. Aí, eu falei, vou jogar um aqui agora, só pra mim jogar, né? Só que o bagulho tá ficando louco já, tio. O bagulho já tá ficando louco. Eu já não tô gostando dessa porra, moleque. Mas agora vai dar pra passar que o cara errou as... Desgraça. Eu errei a porra da... Ai, meu Deus. Fudeu, horrores. Fudeu muito. Fudeu muito. Aí, otário, errou. Mas que bosta, o cara não vai, buceto. Nossa, eu mudei o setup todo de lado aqui, gente. Agora, eu necessito muito... Ah, fila da puta! Agora, eu necessito muito da luz do monitor pra poder iluminar minha cara aqui um pouco. Eu botei a luz ali atrás do... A luz do... Otário. Agora, eu vou, trouxa. Agora, eu vou, trouxa. Agora, eu não erro essa porra de jeito nenhum. Mas, eu não erro mesmo. Não vou falar nada. Desgraça. Rua de corrida. Posta do capeta. Olha ele aqui. Ah, fila da puta! Eu te mato, desgraçado. Eu te mato, na moral. Essa arminha aqui é boa pra dar tiro na cabeça. Olha isso. Olha que fila da puta. Olha que fila da puta. Ai, cachorro! Esse cara não tem mãe, não, né? É um filho de rapariga. Olha, ele espera eu passar. Esperou o cara... Bagulho mal feito da porra. Bagulho mal feito da porra. O carro não pega a velocidade e não sobe nessa merda. O laranjinha. Quase que o laranje me acerta. Aqui, pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima! Merda. Ai, burrice. Ai, X-Mita. Cara, se eu te pego, mano... Você vai na BGS? Você vai na BBS? Você vai na BGS? Fala. Fala se tu vai na B... Só fala, moleque. Só fala se tu vai na BGS, sangue. Que tu vai morrer lá mesmo. Eu te garanto que tu morre lá, desgraçado. Ah, moleque. Eu vou tomar um INC. Eu não fiz nem a primeira volta ainda. Porque eu dei mole. Vou me concentrar aqui agora. Agora eu faço. Ai, meu Deus do céu. Rola de jegue me mandou pros ares. Ô, filha da puta. Fica aqui no All Ride aqui. Aí. Aí, vomitar. Mitei, moleque. Que isso, moleque. Ninguém fez isso até hoje na minha vida. Na minha vida, não. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Olha o INC. Ah, vitória moral. Vou fazer um Repetec. Na moral, vou fazer um Repetec show. Que eu vou fazer essa porra aqui de primeira agora, moleque. Caramba, na moral. Ninguém faz do jeito que eu fiz isso ali, moleque. Mitei, lenda. Eu vou apostar 800 reais em tu. Aí, vê se ganha essa porra. 800 dólares, né? Não é 800 reais, não. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Botei padrão agora. Parece que essa sessão lotou, moleque. Lotou de verdade. Olha a galerona aqui. Puta que pariu, moleque. Quem sai do meu lado aqui, tio? Sai do meu lado aqui, tio. Vambora ver aqui a galera. Desgraçou, moleque. Fudeu muita gente. Quanto tempo que eu não loto a sala assim, gente? Quanto tempo, velho? Eu não era mais aqui. Nossa, ainda bem que eu botei... Aqui, vambora com calma. Vamos tentar fazer o bagulho de primeira lá, velho. Na moral, na moralzinha mesmo. Botei pra gravar aqui já pra gente fazer a TAMP. Porque lá no modo GTA eu não fiz, não. Caralho, velho. Porra, velho. Como é que eu errei os negócios assim, velho? Ah, velho. Na moral. Ah, velho. Ah, vai explodir ainda. Puta que pariu, moleque. Ah, velho. Não tem futuro pro GTA, não, Zé. Na boa. Nossa, o carro que maluco foi, Zé. Que porra de carro... Qual é, filha da puta? Tu vai parar a rampa mesmo, caralho? Ah, qual é, gente? Não para a rampa. Eu botei padrão assim. Não é pra fazer isso. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Porra, velho. Puta que pariu. Mythlenda já tá uma volta à minha frente. Mythlenda, eu tô um viciado, cacete. Ai, ai, ai. Aqui, aqui, aqui. Mantém, mantém. Mantém, igual. Mantém que... Mantém que a gente vai. Mantém que a gente vai. A gente tá em quinto. Quinto show. Isso aí, mesmo. Estamos em quinto, moleque. Me segura, amigos. Me segura que agora não tem NC, não, parceiro. Agora a gente vai dar NC nesses filas da mãe. Entrou 19, eu salvei a gravação. Não achou? A gente... Olha, tinha 22 na sessão. Temos 19 agora. Caiu... Caíram. Trash. Meu Deus. Rockstar. Deixa os caras jogar, Rockstar. Eu amo quando os caras entram pra jogar, mano. Puta que pariu. Adoro quando a galera entra. Zé, olha. Você vê que vocês são cheias. Que coisa maravilhosa, moleque. Me segura, amigos. Deixa eu se chufrear aqui que eu sei que esse vacilão vai... Bora de primeira. De primeira, meu toba. Mythlenda, você terminou em segundo. Cara, você fez eu perder 800 dólares, velho. Ah, Mythlenda, eu não acredito que tu fez isso comigo. Mythlenda? Caralho, Mythlenda. Porra, Mythlenda. Puta que pariu, moleque. Na moral, o que é isso, velho? É difícil entrar aqui, hein? Tá difícil entrar aqui. Vou acabar tomando NC com a ratificação aqui. Passa, irmão. Aí. Foi, 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 foi. Foi. Foi, moleque. Foi o cacete, meu irmão. Foi o cacete. Desgraçou. Me segura, moleque. Hoje a gente termina. Não tem NC agora mais não, moleque. Vamos terminar em sétimo aqui. E é isso aí, parceiro. Vamos terminar aqui como? Bonitão. Vitória, moleque. Vitória, sim. Tipo, CNC, entendeu? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like favorito. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você é novo. Vamos variar. Não esquece de clicar no link que tá na descrição aí. Que é um vlog que eu fiz. Editado maneirinho. Pra vocês que querem vídeo zoeira ou vídeo normal. Vê aí e dá seu voto lá. O link tá na descrição do vídeo aí. Tá show? Eu acredito que sim, tá? Não esquece de comentar lá no vídeo. Dê sua opinião. O que você quer, o que você não quer. Que a gente vai trazer com mais frequência, beleza? Um abraço pra todo mundo que participou aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis.